Bom dia gente boa, tudo bem com vocês? Recanto Olibar está aqui no interior de Oeiras Para mostrar para vocês como é que a gente faz aqui para abater o porco Hoje tem matança de porco, entendeu? Bem da maneira, bem primitiva Solta a vinheta e vamos ao vídeo Solta a vinheta e vamos ao vídeo Lula, seu menino! Você ouviu, pastor? Eu! Tá preso, é de salhão! Já tá preso! Pegou aí, pastor? Peguei! Pega outra corda! E essa cordinha? Calma, pastor! Tem que ajeitar ele aí, ó! Não é a tomar, não! Doido, o creme fica aí! Quando eu vou, tá pegando aqui, droga aí! Toma! Cadê a faca? A faca tá no meio da mesa! Pega a faca aqui, senhorão! Não pode errar pra cara não, homem! Vem assim mesmo! A gente tá muito fazendo aqui! Deixa ele mais! Vem no meio da terra! 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 Cheguei junto com a morte Tem uns que estão dizendo que ele vai dar 100kg Os outros disseram que não vai dar 100kg A rubicha é grande Agora já Perrendo Vai sair o raipelão agora e depois vai esperar que Escreve com a outra para poder pegar Bota uma pincelinha aqui e pegar outra lata Esse é o homo, o lodo na hora estava no beijo É, tá? Ele é rarqueceiro Eu cedeu, porque eu estava dormindo ainda Fecha, hein? Se ele estivesse chamado, eu tinha acordado Eu estou com outro pouco aí, vou deixar Ele está fechando também, vai lá Sei lá, sei lá, sei lá Tem um chareiro, hein? Tem uma pratinha Tem uma água na maceira aí Que você não sabe como é que ele vai fazer Está errada Tem que comer, né? O que é o suíto? Tem que tirar o figo do porco É o figo mesmo, está certo Olha o figo que tira daqui um pouquinho Paga pra errer Não está fechando não Não está fechando não Ah, não Não está fechando Ih, você está fechando em cima Aí fica assim Aí falta um óbvio Quase fechando uma Mas a gente está na rua É, é o que eu falei Nunca diga assim Que não tem como Que não tem um ferro porco Mas a gente vai lá no salto Para ir pendurar Está quase fechando a água O pastor é famoso no YouTube aqui Vai para o YouTube Não peço para ir pendurar, não Não peço para ir pendurar, não Não peço para ir pendurar, não Não peço para ir pendurar Não tem uma perversão no dia deste Daí que amarrou a corda ali Um pau no outro E de remoto Pastor Chega aqui, faz favor Agora é a hora de você mostrar Para as linhas desses caras, ó Olha para cá, ó Tem até espinha aqui Agora é a hora de você vir aqui, ó Chegar e machucar ela aqui para nós ver Você quem? O senhor, pastor Eu não Eu também não Eu nunca prometi isso aí, meu irmão Olha, eu vou fazer isso aí Me filma Não, eu vou fazer Não, eu vou fazer Com a mão purinha Com a mão purinha É Tira o chapéu Bota o chapéu na cabeça Quer para o Arlin Vê? Com a mão Mas o seguinte eu vou ter que ver se não tem espinha Mas vou botar aqui Não tem espinha não Tem não Tem não Tem não Aqui, pastor Vem aqui, rapaz Vem aqui, rapaz Vem aqui É, morreu, pastor Morreu foi não Ele não estava ficando aí Rapaz Vamos ver aí Que também tem homem aqui na marreca, rapaz Com o irmão Ivani, né? Olha aí, irmão Ivani Como é que o homem faz? Pegou, pegou Pegou Pega é como? Vim, mas agora está todo estourado Processo de pelar o porco, ó Bota a corda aí, cara Vem lá mais Vem lá Vem lá Vem lá É peso, meu irmão Vem lá 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 Uh Vem lá Marra aí Marra aí Vem lá Marra aí juVaguê Marra aí Marra aqui Marra aí Será se a sua vai aguentar ele? Parar Para aí! Amarro, irmão! Vai, como vai do marrom! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Pesado! Esse negócio de pata não veio! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Que boba! Sal! Viu um fermentado aqui no porcão! Não faz nada, ó! Sal! Só tem uma pitadinha de sal! Vamos lá, vamos lá! Passa o café! Vamos lá, Roberto! Vamos lá, Roberto! Vamos lá! Vamos lá! Depois você encosta para perto, né? Eu não tenho pra mim não como não! Bom! Olha o resultado aí do porco, viu? Aqui é que é bom! Coscôzinho! Coscôzinho! Coscôzinho meio bom, pô! Coscôzinho nosso de cada dia! O quê? Coscôzinho! Tá aí pra mim! Conta a verdade em nossa casaca! Eu tô com a cabeça! Aqui é a fessura do... Concursões não tem nem melhor não Se inscreva no canal e ative o sininho É bom demais. É bom demais.